Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um episódio da nossa série de favoritos de 2019 que tá rolando essa semana aqui no canal. Se você perdeu os episódios anteriores que a gente falou sobre shampoo, condicionador, co-wash, máscara de tratamento, a playlist vai estar linkada aqui embaixo pra você dar uma olhada. E hoje nós vamos falar sobre óleo finalizador. Então já deixa o seu like que ajuda muito na divulgação do canal, compartilha com as amigas e se inscreve aqui embaixo no canal. Bom, óleo finalizador não é um produto que eu uso com muita frequência, sempre falo isso pra vocês. Uso mais na época do inverno, que é quando eu faço a finalização COG, na qual eu utilizo creme, óleo e gel. Se você não conhece esse tipo de finalização, eu vou deixar linkado aqui embaixo um vídeo onde eu mostro a finalização COG. E eu não uso muito, mais na época do inverno. E esse ano eu praticamente não conheci óleos finalizadores novos, tá? Então eu trouxe um que é novidade, que eu conheci em 2019 e gostei bastante. E os outros dois são produtos que eu já conhecia, que eu já usava, que apareceu no top 3 do ano passado, porém eu continuo amando. Então em primeiro lugar eu trouxe o óleo extraordinário Flores Preciosas da Euseve, que tem na sua composição, além dos extratos de flores, tem também o óleo de coco e o óleo de girassol. Ele é liberado para low pool. E, gente, esse produto está praticamente acabando. Eu acho que eu nunca acabei com um óleo finalizador na minha vida, porque realmente é um produto que eu uso com pouca frequência. Mas eu gosto muito dele e ele é muito levinho, tá? Então tanto na consistência, que é fluida, é uma consistência levinha e também no resultado. Então eu acho que eu acabo usando um pouco mais de produto que outros, né? Em comparação com outros óleos. E eu também uso ele com mais frequência que outros, justamente por esse aspecto. Porque é um produto que eu não preciso me preocupar em relação a pesar o cabelo. Eu sei que ele não vai pesar o meu fio por ele ser mais levinho e ele dá bastante brilho e tal. Então eu não gosto muito de ter essa preocupação, sabe? Se o produto vai pesar ou não. E por ser um óleo que eu não uso com muita frequência e às vezes a gente até esquece, né? A quantidade que tem que usar para não pesar. Então, por ele ser levinho, eu gosto muito dele. E em segundo lugar, eu trouxe a novidade mesmo, né? Do vídeo de hoje, o produto que eu conheci em 2019, que é o óleo poderoso da Bio-Extratos. Ele é liberado para no pool e na sua composição tem óleo de abacate, de coco de rícino e de baobá. Esse já é o oposto. É um óleo bem pesadinho, tá? Por conta da sua composição, principalmente. Ele tem diversos óleos que são mais pesados e por isso eu uso uma quantidade bem pequena. Eu tenho um videozinho lá no meu Instagram, onde eu mostro todas as formas de utilizar esse óleo. que pode ser como finalização, também pode ser utilizado como pré-shampoo, como batismo da sua máscara de tratamento. E é só você digitar lá na busca do Instagram, hashtag Morena Raiz Minuto, que vão aparecer todos os meus videozinhos rápidos e aparece ele lá, tá? Se você ainda não me segue, Morena Raiz Blog. Também tem bastante conteúdo lá no meu Instagram. E esse óleo, eu gosto bastante dele por ter essas múltiplas funções, por ser um óleo potente, quando eu preciso realmente de algo bem nutritivo, mas uso com bastante cuidado. Ele deixa o cabelo super definido e brilhante. Ah, e esse produto vocês encontram na loja Meu Cabelo Natural, então eu vou deixar o site aqui embaixo e vocês têm o desconto com o cupom Morena Raiz. Bom, em terceiro lugar, eu trouxe o óleo de argã da Euroderm, a antiga Bioderm, também liberado para NoPool. Esse produto, ele é praticamente óleo de argã puro, ele tem outros componentes, mas como ativo mesmo é o óleo de argã. E o óleo de argã é um dos mais pesadinhos, assim, mais potentes que eu já utilizei. Então, também tem que ter cuidado ao dosar. Ele tem uma consistência mais fluida que o anterior, que o da BioStratus. Então, justamente por isso, você tem que redobrar o cuidado para não achar que só porque ele é fluido, você pode colocar muito, né? Principalmente se o seu cabelo pesa, né? Provavelmente para meninas que têm cabelos crespos, cacheados, mais ressecados, pode ser que nem aconteça isso de pesar. No meu, eu uso com cuidado, porém, o resultado é incrível, porque o óleo de argã, ele dá muito brilho para o cabelo. Essa é a característica principal do óleo de argã. Então, é isso que esse óleo proporciona e eu gosto bastante. Eu acho que o único problema dele é que é difícil de encontrar para comprar. Eu recebi da marca e a Meu Cabelo Natural trabalha com essa marca, porém não tem esse óleo. Podemos ver aí se eles conseguem trazer para a gente, mas é um óleo muito bom. Se você encontrar para comprar, vale a pena. Então, é isso, gente. Esses são os meus óleos favoritos de 2019. Me conta aqui embaixo nos comentários quais foram os óleos favoritos de vocês. Se é um óleo mais pesadinho, que você gosta, ou se você curte esses óleos mais fluidos, mais leves, que não correm o risco de pesar no cabelo. Deixa o seu like e te espero amanhã, às 18 horas, para o nosso próximo episódio. Um beijo, tchau!